O que é isso? Bora, Bande! Bora, Bande! Apenas a festa! Bora, Bande! De pé, de pé, de pé! Bora, bora, bora ali! Vamos lá, Bande! Bora, 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 Bande! Ô, Calan, tá seis? Vê, confere pra mim o tempo aí. Continua conectando a defesa, Ari! Muito bom, bom pra caramba! Ali, elas tão cansadas também! Cabeça! Bora, Bande! Ali! Da hora! Aperta! Vai, 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 vai! Isso, foi isso, sim! Foi perfeito, maravilhoso! Vai fazer isso, sim! Vamos lá, Bande! Aperta! 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 Mais paz amigo! Um pouco mais raza! Pode passar, tanque! Boa, boa, boa. Boa, boa, boa.